A conversa vai se fechar por si Porque ela é muito viva Às vezes as pessoas partilham cadeira Aqui a gente está com duas, certo? Agora a gente vai passar por lá Dez anos e vai para Miami A gente está aqui em South Beach Em South Beach E é muita gente também Esse senhor do chapéu chegou cedo Sabia que eu ia estar lá Chegou cedo porque era parte de um festival A gente dá os locais onde a coisa vai estar acontecendo E ele ficou comigo o dia inteiro Aqui nós nos desentendemos profundamente Eu e esse senhor, ele não queria sentar Então eu não ia ficar sentada Porque senão ele ficava muito acima de mim E não estava certo Aqui foi um outro momento Repara que agora não são mais duas cadeiras Aqui já é um momento do trabalho Nesse momento era com dez cadeiras Nesse dia chegou até quinze Porque a gente pede emprestado no restaurante Vai chegando gente E a glória é um momento em que eu não tenho mais que explicar O que é o trabalho Chega uma pessoa, outra pessoa já fala O outro já chega E a assembleia se dá Porque não há um tema pré-estabelecido Ao desejo de um coletivo De estar ali trocando Partilhando realmente ideias E essa daqui eu deixei Porque tem, tá vendo o papel? É a assinatura da permissão de uso de imagens Sem a qual eu não mostro as imagens Deleto tudo Então acho que vocês viram Permissão E tá aí Fotos do Felipe Ribeiro No Rio de Janeiro E do Francisco Lá no Museum of Art and Design Da Miami-Dade College Muito bem É isso Leonora Repete só o nome do autor francês Que você citou Sobre o que é falar Novarina Valer Novarina No N-O-V-A-R-I-N-A Novarina Ufa lá Mordeira Posso seguir para a nossa próxima pergunta? Por favor, minha filha Vamos lá Legal Tá tudo bem? Tá tudo certo? Tá tudo lindo Então vamos A gente selecionou uns trabalhos Né, Leonora Que esse lugar de troca com a rua E de convivência com a rua São trabalhos que te faziam experimentar Uma relação de cidade Sempre de maneiras muito diferentes Né? E aí nas nossas conversas anteriores A gente lembrou De dois trabalhos Que podem ser pensados Como em diálogo Em que um é embrião do outro Bom, eu queria que você falasse um pouco Do Quase Nada Sempre Tudo E do movimento HO Nessas duas ações Há um gesto Ação De mover-se E o elemento tijolo É um dos disparadores Né? No Quase Nada Você se move na cidade Sem contenção Sem paredes Né? Sem, digamos assim Sem limites E o pedestre Vê o seu corpo Se movendo E o pó da cidade E o pó dos tijolos Ali se misturam Né? Já E sim E o pedestre Acaba também Se conectando E se misturando A esse movimento E aí eu abro aspas Para trazer uma citação sua Quando você diz Não usa o estúdio Ou sala de ensaio Não faria sentido A rua é o espaço do trabalho Já no movimento HO O espaço é contido Né? Paredes Limites Arquitetônicos Você e as pessoas Se movem No espaço Movendo 4.700 tijolos Acho que quando todo mundo Vê as imagens Vai ficar todo mundo Impressionado Vocês se movem Junto com os tijolos No espaço arquitetônico E vocês formulam Desenhos Que foram previamente Calculados Né? Que foram Pensados previamente Depois os tijolos Saem Do HO De caminhão E como você diz Carregando esteticamente Poeticamente Politicamente A carga do lugar Né? Então eu queria um pouco Que você falasse Como esses dois trabalhos Se aproximam Mas também quais são As diferenças Entre eles E como é o mover-se Em cada um dos trabalhos Massa Essa é linda Essa pergunta Gal Porque eu sei Da relação entre eles Mas nunca ninguém Tinha me perguntado Ou feito Tão explicitamente Essa relação Entre os trabalhos Então assim Obrigada mesmo Primeiro de tudo Eu tenho que explicar O que é essa série Quase nada Sempre tudo Ela aconteceu em 2012 E 2013 Na Praça Tiradentes No Rio de Janeiro É perto Ali do Lago da Carioca Mas é uma praça Muito inóspita Já já vocês vão ver as imagens Não tem muito sombra Tem uma estátua equestre Do Dom Pedro I Era ali gigantesca Enfim É uma praça Muito específica A gente vai ver Mas antes de tudo Dizer pra vocês Que o quase nada Sempre tudo É uma série De três ações E a gente vai estar Falando da primeira Porque é o quase nada Sempre tudo Número 1 25 tijolos E o programa é o seguinte A luz do dia Numa praça Por horas seguidas Fazer e desfazer Composições Com 25 tijolos É isso Chega cedo Sai tarde Ver a mudança de luz Durante o dia Fica ali Fazendo essa moveção Esse movimento A número dois E a número três Do quase nada Sempre tudo São com lençóis Brancos Uma e com carvão A outra Um saco de carvão Mas essas hoje A gente não vai nem estar falando Por que que não tem estúdio? Não tem estúdio Porque não tem ensaio Não tem algo Sendo preparado Pra ser mostrado A posteriori A temporalidade E a materialidade São outras A rua é matéria Daquela movida Não é que a matéria São os tijolos Entende? E o corpo da performance A matéria É É a materialidade Daquilo tudo É a atmosfera A praça É As camadas históricas É como eu te disse Os visíveis E os invisíveis E o lugar É muito vibrante É extremamente vibrante A gente já já Entende porquê Né? Então assim Eu já entro Como eu disse No meio de algo Que está acontecendo E tomara que eu entre A altura Tá? O título É que eu acho Que a gente devia Só um instantinho Prestar atenção Porque quando eu pensei Esse título Eu falei Nossa Esse título Funcionou Aqui Porque a ideia De quase nada Ela é mesmo De uma simplicidade Assim É muita gente Que me conhece Sabe que eu construo Árvores de Natal E depois eu tiro Tudo E fica o tronco É assim Então essa busca De uma simplicidade Mesmo E o sempre tudo É um engajamento total É realmente Uma pega Com as coisas Assim Um engajamento Mesmo Então é quase nada E é sempre tudo E isso traz também Uma outra coisa Que eu penso Sobre o trabalho Que é uma ideia De minimal barroco O quase nada Sempre tudo Um minimal barroco Que seria Minimal Na simplicidade Dos meios E na agudeza Do programa E barroco Nos modos Na duração Na persistência Na obstinação Corporal Na corporeidade Toda Da coisa Então eu vou Trocar com vocês Aqui Vou sair dessa tela E vou mostrar Algumas imagenzinhas Para a gente poder Ver aí O Quase nada Sempre tudo Espera aí Isso Aqui Por exemplo Está aí Essa linha A gente está Na praça Tiradentes Aí não estão Os 25 Só alguns deles Eu estava aprendendo Sobre amarração Amarração de tijolo É quando você Tem essa nervura E o jeito Como você apoia Uma nervura Na outra Eles amarram Melhor ou pior Eu aprendi isso tudo Com mestre de obra Eu tenho Assim Gosto demais Desse material Aqui está Ao lado daqui Da nossa linha A gente tem A estátua equestre Do Dom Pedro I Com os indígenas Abaixo Antas Caprivaras Os animais Abaixo Essa estátua Foi feita em Paris E trazida Para o Rio de Janeiro A gente tem que lembrar Aí que Teve No século XIX Antes da colocação Dessa estátua Chamava Campo do Polé E tinha um pelorim Nessa praça Então assim As camadas históricas Aí são muito Muito Intensas E o trabalho É mover-se Permanentemente No movimento Permanente E a luz do dia Vai passando Acabou que aconteceu Um pouquinho De conversa Sobre qualquer assunto Aí também É inescapável É inescapável E os corpos Né? Assim Todos os corpos Todos os corpos Todos Tem uma coisa Que eu escrevi Para te falar Gal Que é o seguinte As imagens Do Felipe Ribeiro Eu escrevi assim Para você Se eu acredito Em alguma coisa Nesse mundo De fascismos Crescentes É na importância Da experimentação Poética Que política E para mim Experimentação E cuidado Consigo Com os outros Com o meio Com todos os corpos Andam juntos Experimentação E cuidado Atenção Andam juntos A performance Quando experimenta Quando estranha Ela cuida Ela cuida E foi na rua Que eu aprendi Sobre a beleza Dos tijolos Os sons A temperatura O cheiro O toque O jeito Como eles precisam Da água Do nosso corpo E puxam Do nosso corpo A água A gente tem que beber água Enquanto está trabalhando Com os tijolos E chegou aí Um convite Belíssimo Da Isabela Pucu E da Tânia Rivera Para que eu então Esse é o prédio Do HO Está ali Centro Municipal De Arte Alessica Peguei no site É a foto do site Do HO Estão vendo aí Edificação De três pisos De 1872 Então com certeza Foi construída Com mão de obra escrava Está aí a fachada E elas me chamam Para ocupar Quatro galerias Do térreo Aí então Eu criei O movimento HO E vou ler para vocês O produto Que é O movimento HO Ocupar com Quatro mil e setecentos Tijolos Três livros E sete pessoas As quatro galerias Do andar térreo Do Centro Municipal De Arte Helio de Sica Por sete dias Corridos Desligar a energia elétrica Nas galerias Desligar o ar-condicionado E as luzes Abrir as janelas E portas E pintar Uma das paredes De amarelo O cem por cento Que nem é a capa Desse livro aqui O mesmo amarelo A mesma tonalidade E o livro que estava lá Era esse Três exemplares doações Que é um livro Sobre o trabalho Que foi realizado Até 2015 Bom, então Apaga tudo Abre todas as janelas E de domingo De segunda a domingo Fazer e desfazer Composições Formar e desformar Espaços Mover e ser movidos Aceitar a ajuda De quem quiser ajudar De quem quiser ajudar A ajuda é sempre bem-vindo Em meio da semana Roda de conversa Sempre tem que ter Uma roda de conversa Transportar os tijolos E os livros Para a Casa das Mulheres Da Maré Casa das Mulheres Da Maré Um projeto Da ONG Redes No Complexo Da Maré E os tijolos Vão se transformar No quarto E último Andar dessa casa E os livros Farão parte Da biblioteca Então o projeto Era esse Ficar nessa moveção Durante esses sete dias Nesse encantamento Transportar esses tijolos Para lá E construir O quarto piso Da casa Que me disseram Na altura Que seria Para atendimento Psicológico E jurídico Das Mulheres Da Maré Então pode ver Algumas imagens Disso aí São sete dias Sete desenhos Sete proposições Sete títulos E não tem como ensaiar 4.700 tijolos São nove toneladas E 400 quilos Mais ou menos Não tem como ensaiar O peso de cada tijolo É dois quilinhos E pouco É um bebê Recém-nascido Pequenino É esse o peso Bora lá Esse é o primeiro dia Chama Manta Então era uma equipe Eu era a sétima Nós éramos sete Mas ia juntando Mais gente Todo dia Tinha gente Que começava a chegar E ficar E criar Nova espaço No dia Para ir para lá E as construções Iam se dando A Manta A proposição da Manta Era forrar o chão Completamente Das quatro galerias Aqui a gente tem Então o final Do primeiro dia Imagina o cheiro Que vem Da área Do Rio de Janeiro Que é o Saara Ao lado Da Praça Tiradentes É uma mistura De urina Pão de queijo Vento Gente cantando Na rua Karaokê Sambão Não sei E caixa de som Soquelar E burburinho É muita movida E em geral Eu nunca tinha visto O HO Com as portas E as janelas Abertas assim Então a rua Quando você diz Gal Que o espaço Confinado Não sei Não sei se na rua A gente não precisa Fechar Para perceber E se nesse espaço A gente não precisa Abrir Para perceber Como é que a gente faz Essas mediações Não sei Fico curiosa De pensar contigo Sobre isso Essas pulsações Do espaço Daí no dia seguinte Quando você chegava As duas primeiras salas Ficaram permanentemente Forradas de tijolos Eles estão paginados Mas não estão grudados Então você tem que andar Com o jeito Se você quiser entrar Na exposição Você vai ter que pisar Com o jeito Está vendo um rebatimento De amarelo Lá no fundo É a parede amarela Olha o contraplano Uma parede amarela Porque da rua Você via E ela punha O amarelo Com o vermelho Eu queria fogo Mas não deixaram Então teve que ser O amarelo pintado E ali está o Richard Serra Está ali o trabalho Do Serra em cima Que é permanente E você entrava E você entrava Então para o segundo dia Que era a trepadeira Do meio Subir pelas laterais Do espaço Pelas esquinas Depois da trepadeira Nós chegamos No terceiro dia Aqui Que eram línguas Que saiam pelas janelas A fora Por dentro Elas cresciam E por fora Elas cresciam Também Acho importante Ver Como é que O prédio Acabou fazendo Com que o tijolo Ficasse mais Borracha Porque ele teve Que se ajustar As tortuasidades Dessa construção E se não fosse O livro amarelo Lá embaixo Não dava para fazer E se você chegasse Nessa galeria de manhã O que você ia ver A gente testando Experimentando Tentando entender Como era melhor Fazer as amarrações Os empilhamentos E tudo isso Porque era esse o trabalho Era descobrir Como fazer E fazer acontecer Descobrindo Fazendo E fazendo Descobrindo Aqui o livro Segurando Achei que ele Aguentou uma pressão Firme Aí Esse aqui É o quarto dia A gente está fazendo Raias São 69 centímetros De distância Só que agora Elas saem pelo prédio Afora também Mas em vez De estar perpendicular Elas estão paralelas À parede Isso é o lado de fora O pessoal chegando Para a conversa E ajudando A construir as linhas Do lado de fora Esse é um horizonte Uma perspectiva Da sala Eu tenho Assim Eu sou claustrofóbica Eu acho Eu preciso de horizonte Que ecoa Então esse Esse horizonte Ressoa assim Esse é o quinto dia Chamava Desaparição Esse dia E a ideia Era fazer com que Os tijolos Dessas duas galerias Que as outras Não se movem Desaparecessem Quando você chegava Era isso que você via A entrada A porta Era isso Mas aí Quando você virava Eles estavam Escondidinhos Ali atrás Empilhados Dá para ver Lá no fundo Como é que no chão Está forrado Na galeria de entrada E como é que eles Então Foram sendo levantados Repara que se você quiser Levantar Uma altura Você tem que construir A escada Porque no programa Não tinha nada de escada Cadeira Não tinha nada disso Então É construir a escada Que permita Construir A parede Que você quer construir Né E desconstruir depois Muita gente Muita Essa daí Acho que é boa Para ouvir o som Os tijolos E as pessoas E a rua Esse é pó de performance E agora Vamos para o penúltimo dia Esse eu só tinha o título Que era afirmação Mas a gente tinha que decidir juntas Nós todas Que estávamos fazendo O que a gente queria fazer Nesse dia E somos nós As sete pessoas Que decidimos Fazer um banco E sentar Contra a parede Os tijolos estavam muito bem Onde estavam Confortáveis Estava tudo certo A gente também Queria descansar Então a gente construiu E quem chegava Para visitar Vinha A gente contava O que estava fazendo Tinha também Uma conversa A palavra Entrava aí Nesse momento também Os livros Pelo espaço Muitas pessoas lendo Inclusive em grupos E a gente lê junto E chegamos Finalmente Ao último dia Caminhão sendo carregado O espaço agora Cheio de vazio As paredes Com o rastro Da movida As paredes Trabalhadas A gente dentro Do caminhão A gente na frente Da casa Das mulheres Da maré Botando os tijolos Ali para a construção Do quarto andar Aqui é importante Dizer que Os traficantes Da área Não deixaram A gente fazer Planos abertos Então essa foi A foto mais aberta Que eu tenho Porque Não deixaram Então essa é A casa das mulheres Da maré Está com três pisos Hoje em dia Está com o quarto piso Aí está com três pisos Aí eu quero dizer Só três coisas Que eu aprendi Galo Eu aprendi Que tem dança Mas quem dança É o espaço Eu aprendi isso Eu aprendi Que um material Definitivo Tem vários materiais Mas um material Definitivo É encantamento É encantamento E eu entendi Que se não for 100% estético 100% político 100% social E 100% espiritual É melhor não perder tempo É melhor pensar Em outro projeto Me facilita a vida Porque às vezes Eu começo a ter umas ideias Se não cumpre aí A premissa Pode seguir adiante Entendeu? Porque essa é De fato É de fato Que está em questão Tá? É isso E depois No futuro Eu te conto um sonho Que eu tive Porque a matéria do sonho Também passou a ser determinante E foi o que me guiou Na criação desse projeto Então aqui As colaboradoras O André Edilson Felipe Maria Vinícius Maria As curadoras Isabela e Tânia Imagens do Felipe E do André E o pessoal lá O Adalberto E a equipe dele Uma co-realização Com o HO E os agradecimentos A Casa das Mulheres da Maré A Silvia Soter Que fez todas as conexões Para elas verem Onde se iriam receber Como iriam receber Como é que ia ser Eliana É a diretora da ONG Da Redes E o Luiz Que foi lá O nosso anfitrião Na hora Vamos partir para o Levante A gente conversou sobre ele E eu descobri uma coisa Que eu não sabia Ele é uma homenagem A Marielle É um corte Na paisagem São ações de movimento Desses objetos Grandes De três objetos Grandes Na paisagem Um triângulo Um quadrado E um círculo A gente falou Eles têm peso E escala De escultura Mas a natureza Deles É movente Então Aí você me disse Também Que eles são Um misto De carro alegórico Festa Construção coletiva Na paisagem E aí eu acho Que é um outro Modo De inserção É um outro Modo De participar Da cidade É um outro Modo De estar junto Desse movimento Da cidade Acho que você pode Também trazer Esse trabalho Para falar Dessa movida Utilizando uma palavra Que você está Recorrentemente falando É a movida É a movida Então o Levante É de 2018 Gal Assim Foi uma ação Concebida No dia 14 de julho De 2018 Então Exatamente Quatro meses Depois da execução Da Marielle E do assassinato Do Anderson Gomes Foi exatamente No dia Que Eu precisava Levantar Então A gente sabe Que essa vergonha Nacional Que até hoje Não se sabe Não temos um desfecho Para esses assassinatos Para esses crimes Então É estupefaciente E na ocasião Eu fui convidada Pelo Ulisses Carrilho O curador Para participar De uma exposição Coletiva As intervenções Urbanas Da Arte Rio Que seria Então esse ano O Pão de Açúcar E eu falei Eu não vou contar Para vocês Tudo que eu imaginei Para o Pão de Açúcar Porque realmente Mas assim Eu imaginei Coisas Bastante Assim Pão de Açúcar Aradas E Aprendi muito Sobre a história Desse lugar Fui estudar muito E tem algumas culturas Algumas tradições Indígenas Que entendem Que o Pão de Açúcar É o seio Que derrama leite E fertiliza A terra Ao redor É uma pedra Impressionantíssima E então Eu falei Opa O que a gente Vai fazer E isso que você falou É levantar um triângulo Um círculo E um quadrado Na cidade do Rio de Janeiro A gente está Duas semanas Antes das eleições Presidenciais É fazer Um levante Realmente E elas Sobem Elas são Fincadas Na floresta No Pão de Açúcar Durante sete dias Elas ficam lá Tomando água Água Sol Chuva Poluição Maresia Elas ficam lá Era semana de lua cheia E depois Elas são descidas De novo Somos sempre Uma equipe Somos 15 pessoas Sempre um grupo Um coletivo Que leva essas peças Fica essas peças E traz elas Para baixo De novo E as distribui Que é o quarto movimento Que se chama voar Elas são distribuídas Para três Diferentes Lugares O triângulo Vai para o ateliê Gaia Na colônia Juliano Moreira A gente vai ver imagens de lá O círculo Vai para o centro de artes da Maré Não para a casa das mulheres Mas para o centro de artes Onde tem a escola de dança E onde a companhia da Lê Rodrigues trabalha E o quadrado rosa Vai para a parte de baixo Do cabaré Onde é o cabaré Do Tá Na Rua Que é um grupo de teatro Muito especial Muito tradicional Na cidade do Rio de Janeiro Então Elas derramam As peças Vão para a zona oeste Zona norte Centro da cidade Durante um dia Esse sétimo dia E os próximos movimentos Dependerão Do círculo Do quadrado Do triângulo Novos interlocutores Que eles arrumaram Que eu arrumei para eles Então Eles que sabem O pessoal da TDAH É que sabe Se vai picotar o triângulo Em um milhão de pedaços Se vai usar de mesa Se é para ser colocado na parede Se é para ser fincado Eu não sei Eu entrego Presenteio mesmo Um presente Então O triângulo O círculo e o quadrado Agora tem os novos interlocutores E você Se quiser vê-los Pode ir lá E aqueles lugares De alguma maneira Viram uma espécie de galeria De arte E a gente tem esse cinema Sem filme Que é uma movida Para esses lugares Para entrar em contato Com essas peças Se quiser Tá? Então eu vou partilhar Agora pela última vez Gente A tela Está todo mundo bem aí? Tomara que esteja Todo mundo bem aí? Vou partilhar agora Pela última vez Só para a gente ver O O movimento aqui Tá aqui Aqui eles sendo construídos Só para vocês entenderem A escala A construção deles São linhas Diagonais Com uma interseção Para o triângulo Curvas Com uma interseção Para o círculo E o quadrado São ângulos retos Mas com uma interseção Também Tá subindo O círculo Por outro ângulo E com outra câmera Subindo Tá subindo o quadrado Chegou o triângulo Na primeira estação São duas estações Do bondinho Tá aqui ele Esperando para subir Da próxima vez Estamos nós Carregando ele Tá entrando na mata Ficou fincado Ali Repara que é um triângulo Que está invertido Na geometria sagrada O triângulo Para cima é uma coisa Para baixo é outra Para baixo é a água Eu estudei um bocado De geometria sagrada Tem outros trabalhos Entre Anteriores Onde foi preciso Demais também Tá aí o círculo E o pessoal Tá aí ele fincado Tá aí ele de perfil Tá aí o pessoal Carregando o quadrado Todos nós Todas nós Todas nós Todas juntas Tá aí ele fincado E bora começar a descer No sétimo dia Até que eles chegam lá embaixo A nível do mar O pão de açúcar Tá a 396 metros De altitude Eles ficaram lá em cima Quase 400 metros Agora cá embaixo Chegou o moço Do caminhão de vidraceiro Para eles irem arejados Carro alegórico Abertos Isso é visto Do meu carro Chegamos na colônia De Juliano Moreiro Viva essa aventura Para uma sociedade Sem preconceito Imagina toda a conversa Que foi para entregar As peças nos lugares Como é que é essa conversa toda Porque a ação Vocês estão vendo aqui Os dias esses Mas a ação Ela começa com a escrita Do programa Ela começa com todos os contatos Conversas Encontros São encontros Entre corpos Muito, muito Múltiplos mesmo E o pessoal Estava tocando um samba Para receber a gente Foi surpresa Eles fizeram ali Uma surpresa para a gente Teve um lanche também A gente comeu Tinha uma bebê A bebê ficou lá também Essas cores Atraem muito Os bichos Tinha que ver os bichos Lá em cima No pão de açúcar Em cima das cores E aí A gente foi levar o círculo Para o Centro de Artes da Maré Aí Teve uma dança Fizemos lá A recepção Conversamos um monte Tá aqui o Tá na Rua Deixando o quadrado Lá no Tá na Rua Já era de noite Ó na Lapa Depois a gente foi Tomar uma cerveja ali perto E esse Comecei a receber Meses depois O WhatsApp Notícias Então eles mantiveram O triângulo E é lindo Porque uns vídeos Da galera do Atelier Gaia Estudando geometria E pensando geometria Que era um assunto Que não entrava muito antes Lá Nas discussões Tá aí os artistas todos Do Atelier Gaia A Patrícia tá com uma blusa Até do bispo Do bordado do bispo Pense Viva Cinta Que é à esquerda Pessoal Aqui é o lançamento Do livro De Marielle Lá no Centro de Artes Da Maré O livro que foi baseado Na dissertação Do mestrado dela Aqui é o Krenak E o Ernesto Neto Dando uma fala Lá na Maré O círculo tá lá Numa boa Aqui outro dia Me mandaram A Lia Rodrigues Botou no palco Dela Pra trabalhar E essa chegou E essa chegou Semana passada Porque chegou milho Pra Por causa da pandemia E tudo Pra ter distribuição Na Maré E tá ali O nosso milhão Junto Com os milhos Aí de novo Aqui as colaborações Sem as quais Não tem nada Sem o corpo coletivo Não se faz nada A ética É a da aprendizagem Permanente E o corpo É coletivo Não tem outra Não tem outra Não é possível Ainda dava Levar as cadeiras E encontrar com pessoas Mas Quando o trabalho Vai variando a escala De 25 tijolos Pra 4.700 É o chamamento Pro corpo coletivo Pra a ação coletiva Pra a fazeção Em coletivo Essa é A ética A política A lógica A parada Essa é a parada Tá E aí Ulisses Curadora E as imagens Né E os agradecimentos Cada vez vão aumentando mais Eu já não sei mais o que fazer Com as listas de agradecimento Porque É muita gente Sempre Agora Desde sempre Envolvida Porque É isso É essa É essa É essa Articulação Toda Que tá em questão É isso Gal Tô saindo aqui É É isso Minha querida É Acho que tem um dado Que você colocou Na sua Na sua pergunta Que é super legal Que é a festa Né A questão da festa Eu tenho pensado muito sobre isso E a última coisa Que eu vou estar falando aqui Já falei Em um pote Né Que é o seguinte Minha flor O Luiz Rufino Eu tô fazendo um projeto Que eu chamo Janelas Abertas Tá Que é um encontro semanal Entre pessoas Para que elas conversem Eu só dou ali o chão Para que a janela Se abra Convido pessoas Em dupla Para dialogar Tem sido super bonito E um dia Tava o Luiz Rufino E alguém escreveu No chat Né Nos comentários Dizendo assim E como é que a gente faz Para descansar A gente tava falando E ele dizia que Contra a pulsão da morte Tem a pulsão da festa Ou pelo menos Eu ouvi assim E me parece que é muito importante Nesse horror Que a gente tá vivendo Nesse país Nesse momento Entender Essa Essa possibilidade Então é isso São as respostas Que eu preparei Minha querida Oi, Leonora O que falar Depois de tudo isso? Minha querida Falar o que você quiser E ver se alguém tem comentário Pergunta Se quer acrescentar Alguma coisa Se quer Eu tenho uma pergunta Leonora Ah, claro Eu fiquei observando O seu trabalho E eu notei Que todos os registros São por fotografia Você não mostrou Nenhum registro Você não faz registro Por vídeo Ou por áudio Porque tudo envolve Uma conversa Em um momento Enquanto a fotografia Mostra algo estático Por que essa escolha? Eu acho que Essa tensão Do estático É a parte da escolha Justamente por causa Dessa tensão Porque aí faz vibrar Uma coisa Né? Porque Você sabe Que aquilo é uma movida Muito intensa Então tem isso Tem outra coisa Que pra mim Não é um detalhe É uma coisa importante Eu não entendo Como documentos Das ações Pra mim São manifestações Em outra materialidade Das ações Então são desdobramentos Manifestações Em outras materialidades O documento Sim Me parece Que é cidade É cidade Aguanta o fato Que essa Que essa Essa palavra Ela aperta um bocadinho O documento É que faz uma estática Talvez Porque ele tem Algum delírio De arquivo Algum desejo De preservação Que não é o caso O caso aqui É realmente Seguir dando Encaminhamento Pra movida Então Isso é uma outra observação E sim Mas te digo Flávia Tem de tudo Tem gravação Tem vídeo Tem Tem muito material Muito material Assim mesmo Um dia A gente vai entendendo Como vai fazendo Assim no material Se ele seguir Assim O que o projeto é Que é seguir a movida Se ele conseguir Fazer isso Ele vai estar presente Sempre Todos esses materiais Te responde? Sim Beleza Alguém tem alguma pergunta? Gente Aqui tem comentários No chat Eleonora Que coisa mais linda Essa fala Muita sensibilidade E vida Obrigada por essas formas Surpreendentes Tá todo mundo encantado E em festa com você Eleonora Toma Porque né De tristeza E aberrações Já andamos nós Fartas Na verdade A gente vai lidar Com elas sempre Ninguém vai aqui Vai deixar De enfrentar muito Diretamente Mas É preciso dar Respostas Com outras lógicas Criar outras lógicas Sair da lógica Da violência Senão a gente Fica reativa A gente não fica Propositiva É verdade Eleonora Acho que a gente Não tem mais Tanto tempo Eu queria Te agradecer Muito Pela conversa Pela troca Você sabe O quanto Eu te admiro Eu sei que Não é de praxe Quando a gente Tem esse momento Público Que uma curadora Ou um curador Demonstra admiração Mas você sabe O quanto eu admiro O seu trabalho Os meus alunos E alunas Que estão aqui Também sabem disso Porque a gente Lê um texto seu Que é muito importante Então Eu acho que a gente Sai transformados E transformadas Dessa conversa Com vontade De te encontrar E com vontade De fazer festa Com você Então Muito obrigada Pelo seu tempo Muito obrigada Por estar aqui Com a gente Obrigada A todas E todos Semana que vem Tem mais Semana que vem A conversa Com a Virgínia Medeiros E a gente Espera todo mundo Aqui Ai Eu vou fazer Uma proposta Pra gente Terminar em festa Vamos todo mundo Abrir o microfone E bater palma O que vocês acham Abre tudo Gente Abre tudo Vamos lá Quem consegue Abrir O microfone Tô abrindo Eu tô Tímida Porque festa No momento Que tá tão difícil Fazer festa A gente Vamos ver Se as pessoas Conseguem Fazer festa Assim Vamos Nilton Téo Roberto Pedro Amanda Bia Então vamos lá Um Dois Três Vamos lá Aê Obrigada Obrigada Um beijão Obrigada Tchau gente Até já Tchau